Item 4, processo R.T. 8.500, 629, 2011, dígito 14. Pedido de celebração de termos de compromisso para o equacionamento das aplicações previstas nos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado vinculados às usinas hidrelétricas Telespires, no período de janeiro a abril de 2015. Diretor relator, doutor José Jorosa. A companhia hidrelétricas Telespires sagrou-se vencedora do 11º Leilão de Energia Nova em 2010, negociando 778 lojas com entrega a partir de 1º de janeiro de 2015 e obtendo concessão para exploração da usina terminal de Telespires. Muito embora o início da obrigação de entrega tenha sido fixado no CCR em 1º de janeiro de 2015, os contratos de concessão estabeleceram o início de operação comercial em data posterior, sendo a unidade geradora nº 1 em 30 de 4 de 2015 e as demais em datas posteriores. Em outubro de 2013, a Telespires encaminhou o pedido entre a espação de suas unidades geradoras com a consequente aditiva do seu contrato de concessão. Diversas áreas técnicas dessa agência foram envolvidas na análise desse pedido, recomendando seu indeferimento por possível prejuízo aos compradores do CCR vinculados à UHE Telespires. A análise levou em consideração a existência do risco associado ao prazo de entrada e operação do sistema de transmissão necessário ao escoamento da energia produzida na UHE Telespires. A linha de transmissão que conectará a usina à rede básica foi objeto do contrato de concessão nº 12 de 12, no qual consta a data de 10 de janeiro de 2015 com início de entrada em operação comercial, data que não foi cumprida. Existindo a expectativa hoje da entrada em operação comercial somente em 31 de julho de 2015. Em 27 de agosto de 2014, a Telespires encaminhou a carta 235, apresentando proposta para o tratamento do descasamento entre o contrato de concessão e o início de vigência do CCR. A análise dessa proposta se deu por meio da nota técnica 62, conjunto entre a SRG e a 100, a qual foi disponibilizada a Telespires para avaliação e apresentação de suas considerações. E as considerações da Telespires foram encaminhadas por meio de correspondência 334, de novembro de 2014. E por existir divergência na interpretação das áreas técnicas com aquela apresentada pela Telespires, com relação à data de início da alocação do risco do atraso do sistema de transmissão, a Procuradoria Geral foi instada a manifestar-se, conforme o memorando 207 da conjunto também da SRG 100. Em resposta ao referido memorando, a PGE opinou por meio do parecer 488, de 25 de novembro de 2014. E em 10 de janeiro de 2015, por meio de correspondência nº 1 de 2015, a Telespires solicitou à SFG a emissão e declaração de apta a operação comercial da unidade geradora nº 1, nos termos do artigo 7º da resolução 583. E por meio da correspondência nº 43, a Telespires apresentou complementação às considerações encaminhadas na correspondência nº 334. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria analisou esse assunto por meio do parecer 488, de 2014, qual concluiu que a cláusula 5.10 do CCAR, firmado com a usina Telespires, somente deve ser operacionalizada a partir de 30 de abril de 2015, data da entrada em operação comercial da usina, segundo o cronograma físico do empreendimento previsto no contrato de concessão. Trata-se do exame do pedido encaminhado pela Telespires, com vista a equacionar o suprimento do seu CCAR no período de janeiro a abril de 2015, considerando que a usina já estaria apta a iniciar a operação comercial de suas unidades geradoras nesse período, e não houve a conclusão das instalações de transmissão da rede base necessária a escoar a energia produzida. E os CCAR, firmados com a Telespires, possuem cláusulas de proteção ao vendedor na hipótese de atraso do sistema de transmissão, ou seja, nessa situação é garantido ao vendedor o recebimento da receita de venda e a alocação da exposição no mercado de curto prazo, decorrendo desse atraso para os compradores. E aí está a cláusula 5, item 5.10, que a Procuradoria já se manifestou sobre ele. No que se refere à aplicação dessa cláusula, contratou a Aras Técnico da ANEL e a Telespires, divergindo em relação à data a partir da qual operaria seus efeitos, da data prevista da entrada e operação do sistema, 10 de janeiro, ou da data prevista da entrada e operação comercial da primeira unidade geradora, 30 do quadro de 15. E tal divergência foi analisada pela Procuradoria, que opinou pela ser correta a data referenciada a qual aloca o risco do atraso do sistema de transmissão para o vendedor, no período de janeiro a abril de 15, chamado período de descasamento do CCAR. Assim, concordo com o posicionamento das áreas, até corroborando a interpretação da Procuradoria Geral, que a partir de 1 de janeiro de 15, a Telespires fará jus à receita de venda, em razão do início do período de suprimento, mas assumirá as exposições financeiras no mercado de curto prazo. E tal situação é válida até 30 do quadro, a partir do quando, caso persista o atraso do sistema de transmissão, a exposição passará a ser assumida pelos compradores do CCAR. Superada essa questão, o fato é que até aqui não se identificou o descumprimento da Telespires, não o cumprimento das suas obrigações de entrada em operação das unidades geradoras, considerando que essa empresa prevê essa entrada antes das datas estabelecidas no seu contrato de concessão. O fato é que é benéfico para todo o sistema, desde que existam meios e espaços com a energia produzida. Contudo, a estratégia de antecipar a entrada em operação como forma de suprir a obrigação de entrada de laço de energia no período de descasamento não se mostrou exitosa, em decorrência do descumprimento das obrigações por uma terceira parte do agente de transmissão. Registra que, para o período do descasamento do CCAR, a Telespires teria a obrigação de recompor a sua insuficiência de laço, celebrando o contrato bilateral de compra de energia, o que não aconteceu, segundo a Telespires. É evidente que a Telespires poderia optar em antecipar suas unidades geradoras de modo que não necessitasse recompor o laço. Contudo, essa opção somente poderia ser exercida se houvesse possibilidade de escorrer a energia produzida pela usina. Com a obrigação do agente para o período de descasamento é uma obrigação alternativa, ou seja, compra-se o laço no mercado ou entrega-se laço próprio, sendo inexequível a última oposição, caberia ao agente exercer a primeira opção e recompor o laço por meio da compra de contratos de mercado. Entender de modo diverso significaria alocar o risco do atraso de transmissão no período de descasamento aos compradores do CCAR, sem que esses tenham responsabilidade alguma sobre as circunstâncias do atraso. Ocorre que a conjuntura atual do setor elétrico com os preços elevados no mercado em curto prazo impactou o preço e o acesso aos contratos de recomposição de laço para o período de descasamento. Ressalta-se, contudo, que essa conjuntura não afasta a responsabilidade do empreendedor, que poderia ter contratado a recomposição em momento mais oportuno, uma vez que a obrigação de recomposição do laço para o período de descasamento era conhecida desde o momento em que aceitou participar do leilão do qual o sagrado-se vencedor. A Telespiria apresentou alternativamente uma proposta de metodologia de compensação da disposição no período de descasamento, transferindo inicialmente para os compradores com posterior devolução. O agente sugeriu a criação de conta gráfica em megawatt-hora com o montante da disposição que seria posteriormente abatida em toda a energia secundária do MRE, que vier a ser contabilizada para a Telespiria. E conforme analisado pelas áreas técnicas, essa proposta não traz neutralidade, considerando que a valoração da energia em momentos distintos pode acarretar também efeitos financeiros prejudiciais aos compradores a depender do valor do PLD nos períodos da exposição com relação a esses parâmetros no momento da contabilização de energia secundária. E nesse sentido, a depender das previsões do PLD para os próximos quatro meses, e considerando que nos períodos de maior alocação de energia secundária, os valores de PLD são reduzidos, é mais provável que o resultado financeiro para os compradores seja negativo. Contudo, concordo com as áreas técnicas no sentido que essa mesma conta gráfica poderia ser introduzida em termos financeiros, ou seja, valoradas ao PLD da exposição verificada. Tal possibilidade tem respaldo na situação fática analisada, na qual se observou diligência do empreendedor no cumprimento de suas obrigações em entrada em operação comercial, mas que foi prejudicado por terceiro na solução empresarial adotada para honrar os compromissos do descasamento. Adentrando nos detalhes referidos à conta gráfica, acompanhe a posição das áreas técnicas no sentido de que a receita de venda no período do descasamento não seja devida, por não ser razoável impor aos compradores, além do custo imediato de ter de arcar com a exposição do mercado e custo do prazo, a manutenção do pagamento da receita de venda do CCAR no período. Outras características com relação a essa conta gráfica que foram propostas se referem, primeiro, definição do período mais de amortização do débito conjunto aos compradores, segundo, definição de um índice de reajuste do saldo devedor até sua completa amortização, e, por fim, a existência de uma parcela de laço livre, ou seja, parte da garantia física da usina não ser negociado em contratos no ambiente livre e regulado, que deve ser alocado para fim de amortização no débito. Para o item primeiro, a sugestão das áreas técnicas é que o estabelecimento de um prazo de 10 anos, a partir do processo de contabilização de janeiro de 2016, dentro do qual a exposição expositiva no mercado de curto prazo, decorrendo do processo de contabilização da CCS, seja utilizar para abatimento da conta gráfica. Já a telespírito alega que esse prazo deve-se observar as condições de prazo de financiamento junto ao BNDES, que estruturou a viabilização do empreendimento e, portanto, deveria ser de 20 anos, o que seria suficiente, conforme o seu estudo, para honrar as obrigações financeiras da conta gráfica. Como a amortização da conta gráfica dependerá do existente de energia secundária, o que está intimamente ligado à situação hidrológica futura, que não pode ser gerenciada pela telespírito, com zero prazo de 20 anos, como razoável. Contudo, é importante estabelecer que, com o termo do prazo final, condições para a amortização do débito remanescente diretamente... Condições para a amortização do débito remanescente devem ser diretamente na receita de venda do CCS. Com relação ao início da amortização dessa conta gráfica, entendo que deve ocorrer a partir da contabilização de agosto de 15, considerando que a previsão atual da conclusão da linha de transmissão de que escovará a energia produzida pela Gaieta Elispiris é 31 de julho de 15. Para o item 2, considerando que os compradores do CCS terão que buscar recursos para honrar com a obrigação adicional de exposição, que surgirá da implementação dessa sistemática da conta gráfica, concorda com a sugestão da utilização da taxa Selic, pois é essa taxa que baliza os empreendimentos no mercado financeiro. Observe, contudo, que essa taxa deverá ser utilizada tão somente a data de reajuste de cada compradora. Após essa data, não haverá necessidade de se buscar recursos adicionais, passando as obrigações a serem corrigidas pelo IGPDI, conforme sugestão do agente, de modo a segurar a correção monetária. No tocante ao item 3, foi sugerido uma definição de um percentual de laço livre a partir de agosto de 15, o qual a Telespiris se comprometia a não negociar no ambiente livre ou em outros leilões regulados, o que serviria como recurso para fim de abatimento da conta gráfica. Sobre tal sugestão, me parece mais adequado definir que qualquer resultado positivo que venha a ser alocado a Telespiris no mercado de curto-bras, seja ele decorrendo dos efeitos da energia secundária ou existente de laço livre, seja utilizado para o abatimento da conta gráfica, o que evita a necessidade de análise de toda a situação contratual da Telespiris durante o período da amortização. A Telespiris apresentou também como um período que o montante da conta gráfica considera a energia excedente livre, garantia física acima do montante de compromisso de entrega do seu CAR, no período de 31 de julho de 15 a 31 de 12 de 15, como forma de abatimento do montante apurado na conta gráfica, ainda que seja verificado atraso na linha de transmissão que supere a data de 31 de julho. Quanto à utilização desse excedente não comprometido, considero benéfico a solução proposta, razão pela qual foi sugerido que qualquer contabilização positiva no mercado de curto-brazo, observada a partir da contabilização de agosto de 15, já seja utilizada para amortizar a conta gráfica. Contudo, tal premissa não pode ser considerada, caso seja verificada atraso em transmissão a partir de 31 de julho, por se tratar de um laço destinado ao mercado livre, para a qual não existe proteção quanto aos atrasos do sistema de transmissão. Por outro lado, considero que qualquer novo atraso após 31 de julho acaba por contribuir negativamente para a amortização da conta gráfica. Entenda-se razoável que, para cada novo mês de atraso, o prazo de amortização poderá ser estendido em um ano, limitado ao prazo de amortização de 25 anos, como forma de equacionar a situação trazida, figura-se pertinente à celebração de um termo de compromisso na forma da minuta anexa. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo em tela, voto pela aprovação no termo de compromisso a ser celebrada em Necoprania e Hidrelétrica Telespires S.A. e Anel, na forma da minuta anexa, com o objetivo de equacionar as obrigações previstas do CCAR da OHA Telespires, decorrendo o 11º Leilão de Energia Nova de 2010, para o período de janeiro a abril de 2015. É o voto. Em discussão. Bom, quero parabenizar o relator e a equipe técnica que trabalhou nesse processo. Esse processo, doutor Juroso, que o senhor relata, ele tende a se tornar uma referência e inaugurar aqui uma jurisprudência na agência, onde, com, digamos assim, com muita parcimônia, a equipe técnica, até na condução do relator Juroso, resolve um problema aqui do setor. O que nós temos? Nós temos uma usina, um empreendimento que está pronto e que a entrega de energia dele ocorre a partir de janeiro. Porém, de acordo com o contrato firmado com o poder concedente, a disponibilização das máquinas no cronograma se dá a partir de abril. De tal sorte que, de janeiro a abril, esse agente, desde a partida, ele está exposto ao mercado de curto prazo. Isso era uma prática que foi feita no passado. A gente já identificou a inadequação dessa relação contratual, digamos assim, de tal sorte que, desde um tempo para frente, nós já estamos fazendo, não permitindo que aconteça, digamos, empreendimentos descasados. E aí, como nós estamos vivendo em um período em que o PLD está máximo, o que é que propõe o relator? Que essa exposição, só ver se eu entendi bem aqui, Juroso, é que essa exposição de janeiro a abril, ela é valorada e será, então, nesse primeiro momento, até para sanar aqui a questão, ela será assumida pelo consumidor, e o empreendedor vai devolver esse recurso para o consumidor nos próximos 20 anos. Então, observa-se que, enquanto isso não virou tarifa, ela vai ser corrigida pela Selic. A partir do momento do reajuste do aniversário tarifário, sendo em revisão o reajuste das distribuidoras que contrataram essa energia, para frente, a correção se dá, então, pela taxa de financiamento do BNDES, que é o IGP-DI, e a gente bota um marco de 20 anos, que se chegar em 20 anos, o valor não estiver totalmente amortizado, e aqui eu estou falando dos valores em reais, não é o valor em energia, a gente está fazendo a conta em real, e se o valor não estiver totalmente amortizado, então, vai se propor uma redução na tarifa de compra de energia, não é isso, para equacionar o valor remanescente até o final do período da concessão. Eu acho que aqui está observada, doutor Jurosa, duas premissas, e que o senhor muito bem o faz, que é o seguinte, nós temos um empreendimento pronto, não podíamos... A CIDADE NO BRASIL